Música Com o objetivo de alimentar pessoas em situação de rua e estimular a solidariedade nas crianças, uma escola de educação infantil desenvolveu há quase dois anos o projeto Geladeira Solidária, que tem o lema, todo mundo pode ajudar, isso desde o comecinho da vida. A geladeira fica na calçada em frente à instituição, localizada na rua Pinheiro Machado, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. O projeto da escola é uma alternativa para os moradores em situação de rua com fome. Qualquer pessoa pode deixar ou retirar algum alimento, conforme as orientações que estão na porta do refrigerador, especialmente decorado para abrigar alimentos. O projeto foi iniciado na cidade em maio de 2016 e os primeiros que deixaram doações foram os próprios estudantes da escola, que passaram pela vizinhança e nos estabelecimentos comerciais das Redondezas para explicar sobre o funcionamento da novidade na região e a importância em ajudar, conforme nos explica a coordenadora da Comecinho de Vida, Maria Martini. O projeto começou em 2016. A Sarita, proprietária da escola diretora, tirou isso de uma ideia à vista de uma outra cidade, pesquisou aqui dentro de Caxias do Sul e viu que não tinha essa ideia aqui ainda, que eles ainda não tinham aderido à geladeira solidária. E por isso ela começou com a geladeira aqui dentro da escola. A intenção é aumentar, é colocar um outro ponto de geladeira, mas por enquanto nós estamos só com esta. Quando chegou, as crianças foram nas casas vizinhas avisarem que as geladeiras estavam aqui e eles foram bem recepcionados. A população ajudou bastante. Eles vieram, doaram bastante alimentos. Os pais, quando chegam aqui, deixam as crianças também, trazem alimentos. Os vizinhos trazem bastante alimentos para a população carente poder passar e recolher. Ela funciona das sete da manhã, que é o horário que a gente abre a escola, até as sete da noite. A Comecinho de Vida também promove outros projetos voltados a ajudar a população carente da cidade, como a preparação de jantar para moradores de rua, além da entrega de pães e sopas durante o inverno. As ações fazem parte dos trabalhos sociais feitos pela instituição há 33 anos. Todos podem ajudar, toda a população pode colaborar. A nossa intenção é ajudar as pessoas carentes que moram na rua. Eles não têm como buscar um alimento e muitas vezes eles buscam esse alimento dentro do lixo. Então, a nossa intenção é ajudar eles a pegar um alimento melhor para eles. Então, por isso que a gente pede a doação de alimentos em bom estado, que não estejam embolorados, para eles poderem terem uma alimentação digna também. Não é toda cidade que tem esse projeto, não é toda cidade que se preocupa com a população que mora na rua. Então, assim a gente acaba ensinando a solidariedade até para as crianças. A gente aprende muito com essa solidariedade e as crianças começam a aprender também. Porque elas vêm, elas depositam, muitas vezes eles chegam com os pais e elas querem colocar alimento dentro da geladeira, porque eles mesmos falam, a gente quer colocar alimento para quem não tem o que comer. Então, eles sabem que esse alimento vai para quem não tem o que comer, para quem não tem como se alimentar. A geladeira, então, fica aberta de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. E não devem ser doados alimentos vencidos, bebidas alcoólicas ou carnes cruas, podendo somente serem depositados alimentos embalados com a data de fabricação visível. Venha dar sua contribuição também! Música 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 Música